Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos Romeiros do céu. De coração aberto para receber muitas graças, estamos aqui mais uma vez, mais um dia especial de nossa novena, a novena dos filhos do Pai Eterno. Eu me alegro porque me uno a você e aos devotos de todo o Brasil, formando uma verdadeira família de amor unida em oração. Chegamos ao sexto dia de nossa novena, implorando conversão a Deus e oração. Peçamos ao nosso amado Pai Eterno o dom de buscarmos sempre estar em oração e a graça de nos voltarmos constantemente a Ele. Somos convidados a examinar nossas vidas à luz da graça divina, Buscando o arrependimento sincero e o abandono de tudo aquilo que nos distancia do amor do Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, a conversão é uma jornada constante e pessoal. Uma entrega diária de nossos pensamentos, de nossas ações e desejos, sempre ofertados ao Senhor. Ela exige um coração humilde, um coração disposto a reconhecer nossas fraquezas, assim como a força transformadora da misericórdia de Deus. Nesta caminhada, somos chamados a voltar nossos olhos para o exemplo de Cristo que nos mostra o caminho da verdade, da justiça e da paz. Que nossas orações sejam preenchidas pelo desejo sincero de mudança interior, para que possamos viver conforme a vontade do Pai Eterno e cumprir nosso propósito de amor e serviço ao próximo. Que esta novena nos inspire a buscar uma transformação profunda em nosso ser, deixando para trás o que nos impede de seguir os caminhos do Senhor. Ao nos voltarmos para o Pai Eterno, permitamos que Ele remova as barreiras que erguem entre nós, que nos separam de Sua presença, que possamos, inclusive, viver uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de santidade, de fidelidade, testemunhando o poder transformador de Cristo em nossas vidas. Vamos exar juntos, pedindo esta realidade, para que o Pai Eterno nos ajude sempre mais a seguir este caminho para o bem de nossa vida e de nossas famílias. Divino Pai Eterno, Deus misericordioso e fiel, Deus de bondade, Deus da compaixão, eu hoje vos peço, pela força do vosso Espírito Santo, que ajudeis este meu irmão e esta minha irmã, que agora vos busca em oração. Nós somos pequenos, frágeis e pecadores, mas sabemos, Senhor, que em nossas preces, nesta Santa Novena, podemos alcançar graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Por isso, nos colocamos diante de vós, ó Divino Pai Eterno, com sincero desejo de nos convertermos diariamente. que assim seja. Amém. Com o coração sincero, vamos rezar a oração dos filhos do Pai Eterno. Que o próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, aquela oração que Ele nos ensinou, essa oração que nos aproxima dEle e nos faz viver uma verdadeira fraternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Pai eterno, diante de vosso Filho Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, estamos rezando esta novena, pedindo a graça de uma vida constante na oração e na busca de conversão diária. Que este meu irmão, que esta minha irmã, possa se converter a vós, despertando o seu coração para a vossa palavra. Que tudo aquilo que atrapalha este devoto seja afastado dele. Que não haja descrença, temor, desânimo ou preguiça. Ó Divino Pai eterno, que ele esteja disposto a vos amar sempre mais, se entregando e acreditando em vosso amor. Que continue no caminho certo, na entrega diária à vossa vontade. Que compreenda que vós é o Senhor de todas as coisas, o nosso Pai e Criador. Eu, como vosso sacerdote, diante de vosso Filho amado, vos suplico este benefício nesta santa e milagrosa novena, que já tem alcançado graças infinitas na vida de tantos. Que estas graças cheguem também para aqueles por quem nós rezamos. No coração de cada um, Senhor, está o nome daquele que precisa tanto de oração, de conversão, fé e esperança. Entregamos ao Pai confiantes nossos anseios, necessidades, súplicas, reconhecimentos, através de vós, Jesus Cristo, que reinais com o Pai, na luz e na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus a parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Minha irmã, meu irmão, Esta pergunta do Evangelho é um bonito convite para este domingo, para entender o verdadeiro caminho do seguimento de Jesus. A pergunta do Evangelho pode ser atualizada e ser feita por cada um hoje. Quem é Jesus para você? Você já parou para responder esta pergunta? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens que eu sou, eles respondem que alguns acham que ele é João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas diante da pergunta crucial de quem é Jesus, Pedro responde com confiança, Tu és o Messias. Esta pergunta é fundamental para todos nós. É essencial que eu e você sejamos capazes de refletir sobre quem é este Cristo em minha vida. Assim como Pedro reconheceu Jesus como o Messias, você é convidado a reconhecer Jesus como centro de sua vida, ajudando suas prioridades e ações de acordo com esse reconhecimento. Esta afirmação é fundamental para a sua fé, para a nossa fé. Jesus não é apenas um homem bom ou um profeta, ele é o Messias, ele é o prometido, o ungido, ele é o Filho do Divino Pai Eterno. No Evangelho, Jesus ensina que o Filho do homem deve sofrer, ser rejeitado e morrer, mas ressuscitar no terceiro dia. Pedro, no entanto, não entende e tenta corrigir Jesus. Jesus o repreende, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Esta resposta pode parecer dura, mas é um convite a compreender que seguir Jesus não significa um caminho fácil. Enfrentar desafios e rejeições é algo comum, não é mesmo? Certamente você já passou e passa por muitos. Por exemplo, alguém que se esforça para manter a honestidade em um ambiente de trabalho onde isso não é valorizado. pode se sentir desanimado. No entanto, este é o caminho que Jesus nos mostra. A fidelidade a seus ensinamentos pode envolver sofrimento, mas é o caminho da verdadeira ressurreição, da verdadeira transformação que a sua vida passará. Jesus convida todos a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Esta renúncia não é apenas uma questão de abrir mão de algo material, mas de transformar a própria maneira de viver. A renúncia a si mesmo, conforme Jesus nos ensina, é reconhecer que o verdadeiro valor está em servir ao próximo, em vez de buscar apenas a própria glória. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa dele e do Evangelho vai salvá-la. Este ensinamento é paradoxal, mas nos mostra que o verdadeiro caminho para a vida plena é através da entrega total a Deus e aos seus propósitos. O caminho para a glória passa pelo sofrimento e pela morte. Esta verdade pode parecer dura e incompreensível, para mim, para você, mas olha, é essencial. Essa é a ciência do mistério pascal. A cruz não é um fim, mas um meio para alcançar a ressurreição. Ao abraçar a cruz, Jesus nos mostra o caminho da verdadeira vida. O que parece uma perda, na verdade, se transforma em uma verdadeira riqueza, riqueza espiritual, riqueza pessoal. E por fim, minha irmã, meu irmão, o convite de Jesus para seguir o seu exemplo é um chamado para que todas as circunstâncias, as pessoas se dediquem, de fato, a viver conforme seus ensinamentos. Não é apenas um ato de fé, mas uma prática diária de amor, de compaixão e de serviço. É preciso seguir Jesus em todas as circunstâncias. Quantos exemplos bonitos nos encontramos. Alguém que enfrenta uma dificuldade pessoal pode encontrar consolo e força em ajudar os outros, mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Esse é o verdadeiro seguimento, a vivência diária da cruz e a experiência da verdadeira salvação. Que você possa, neste dia, refletir sobre a pergunta de Jesus, quem dizês que eu sou? E que ao responder com verdade, possa seguir o caminho que Ele nos mostra, renunciando a si mesmo, aceitando a cruz e experimentando a verdadeira salvação. Que o Pai Eterno te abençoe, que o Pai Eterno te ilumine, que o Pai Eterno te guarde. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido e amado povo de Deus, estamos aqui rezando juntos esta novena em honra ao nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. Alegria é rezar com vocês e é nessa alegria que vamos iniciar este momento rezando. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje nós temos a alegria de compartilhar o testemunho de Ana Luzia Assis do Nascimento. Ela que é de Brasília, no Distrito Federal, e seu testemunho chegou a nós pelo portal Pai Eterno. Diz ela, eu estava com o desgaste severo na mandíbula, não conseguia nem abrir a boca para me alimentar. Acompanhava as novenas dos filhos do Pai Eterno e passava água benta no local da enfermidade. E sempre pedindo a intervenção dele naquele problema. Por várias vezes eu pedi ao Pai Eterno para que me mostrasse uma solução. Até que um dia encontrei uma pessoa enviada por ele. Que me encaminhou para realizar o tratamento em um instituto de alunos que estavam quase se formando em medicina. Graças ao meu divino Pai Eterno eu estou curada. Os próprios alunos me informaram que foi um milagre. Amém. Querida irmã Ana Luíza, Assis do Nascimento, Deus abençoe você. Se os alunos de medicina naquele instituto falaram que você é um milagre, creia, você é um milagre para Deus. E que com esse milagre você cada vez mais possa amar esse Deus de amor e reze para continuar com essa vida de fé anunciando que esse Deus é maravilhoso a todas as pessoas. E a você, querido irmão, querida irmã, que ainda não é um filho, uma filha evangelizadora, venha somar conosco nessa missão. Acesse o portal paieterno.com ou entre em contato conosco pelo telefone que também é WhatsApp 623506 9800 E com muita fé renovemos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje recebi aqui muitas intenções, pedidos de várias pessoas que verdadeiramente buscam a conversão e que fazem suas orações. Muitas pessoas que também oram por outras pessoas, pessoas próximas, familiares e amigos. são pedidos e agradecimentos que chegam até nós por carta através dos e-mails, nossa página na internet e também nas nossas redes sociais. E é por isso que nós estamos aqui hoje colocando tudo isso diante do Pai Eterno e rezando nesta novena. Vamos exar juntos? Pai Eterno, Pai misericordioso e fiel, Santíssima Trindade de amor, conceda-nos um coração coerente e coeso com sua vontade. Amado Pai, hoje de um modo muito especial estamos rezando e entendendo sobre o valor da oração e da nossa conversão. Ajudai-nos, ó Pai, a viver uma vida com o vosso olhar voltado para ti e para seus ensinamentos. Somos agraciados, pois já entendemos através dos ensinamentos de Jesus o quanto é importante e necessário viver uma vida de oração e com os olhos fixos em ti. Eu vos peço, ó Divino Pai Eterno, acolhei essas preces, esses pedidos, esses agradecimentos e todos os oferecimentos feitos por cada devoto aqui hoje nesta novena. Fazer que todos nós sejamos perseverantes da fé, fortes em nossa caminhada dia a dia. Tudo isso nós vos pedimos em nome de Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, você também pode pedir a bênção, pode receber a bênção, na verdade, para a água que você apresenta. Por isso, pega aí o seu copo com água, a sua jarra com água, vamos colocar diante do Pai Eterno e com muita fé vamos rezar para que esta água seja cada vez mais abençoada e instrumento de vida e salvação para você e a sua família. Pai de misericórdia, em vossa bondade entregamos a vossa vida e esta água para ser abençoada. Reconhecemos a vossa presença nas maravilhas da criação, ó Deus criador e salvador. Reconhecemos o valor da água para todos os seres viventes e sabemos que fostes vós que a criastes e esta mesma água é hoje para nós fonte de purificação e libertação. Por isso, nós vos pedimos abençoai esta água e olhai por aqueles que dela vão receber ou que também serão por ela aspergidos. Que todos sejam redimidos pelo seu amor e acolhidos pela vossa misericórdia. que esta água seja fonte de fortalecimento, reabastecimento do corpo e na alma e também sinal de conversão para aqueles que vos buscam, ó Divino Pai Eterno. Que assim seja. Amém. E neste momento, enquanto bebe um pouco desta água, faça uma oração entregando sua vida nas mãos do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria, a Mãe do perpétuo socorro, a Mãe do belo amor, desde sobre ti e todos os seus, a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como filhos e filhas do Pai Eterno, estamos todos juntos nas obras de evangelização deste santuário de amor. Todo este trabalho que você acompanha através do seu monitor é graças a este projeto de evangelização, esta grande família do Pai Eterno, que evangeliza unida e faz muitas boas ações. Agradeço de coração a sua bondade e generosidade de sempre. Eu também quero convidar a você que ainda não faz parte desta família que evangeliza. Comece este caminho de fé e amor, a sua participação, a sua presença é muito importante para nós. Precisamos muito de você. Ligue agora no número 62-3506-9800. Anotou? 3506-9800. Ou acesse o portal paieterno.com. Conheça mais sobre tudo o que fazemos para manter este projeto vivo, o amor do Pai Eterno, essa devoção sempre acesa no coração das pessoas. Seja um devoto evangelizador e nos ajude a manter todo este trabalho. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Sua presença, sua audiência, sua companhia é muito importante para nós. Muito obrigado mesmo. Permaneça em paz e até amanhã. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Quer conhecer as obras da nova casa do Pai? Você, devoto, pode ter acesso ao mirante da construção do novo santuário e conferir com toda a segurança necessária o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do Divino Pai Eterno. Tu sabes quem tu és e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo doador da graça. Por isso, desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje, eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto por não reter nada do tanto que recebi de graça. Amém. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai Eterno em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno no coração do Brasil, justamente para enviar para você uma mensagem de amor e paz, a mensagem que brota do coração do Pai Eterno para o seu coração. Para que isso aconteça, utilizamos a TV Pai Eterno, a Rede Vida e as redes sociais. Esta missão, ela só pode ser realizada conjuntamente. Eu, os missionários edentoristas e você. Vamos juntos. se por acaso não está recebendo a nossa carta mensal, por favor, faça contato com a gente e diga, não estou recebendo a carta, eu quero recebê-la. Se por acaso ainda não fez seu cadastro, faça agora. A sua ajuda, ela é fundamental. Eu preciso de você, este santuário precisa de você. Vamos juntos. Música Você já conhece a Ângela? A nossa assistente virtual? Mas você sabe o que ela pode fazer por você? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 62-3506-9800 e a Ângela pode te ajudar de várias formas. Fazer ou atualizar o seu cadastro, enviar as suas sugestões ou orações, assim como também os seus testemunhos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Você também pode tirar as suas dúvidas ou mandar as suas sugestões. E é claro, pode falar diretamente com um atendente do nosso call center. Fale agora com a Ângela e faça parte dessa família de amor. com a Ângela e para a Ângela e a terra